Salve! E aí, manos e meninas! E aí, amigos e amigas! Fira o mar! É nóis! Mais um dia aqui, graças a Deus, no canal BlindTech Acessibilidade BR Oficial. O seu, o meu, o nosso canal. Morou? Sacou? É isso aí. Vamos que vamos. Mais um dia de vida. Vamos seguindo em frente na missão. Certo? Lembrando que só peço um favor pra vocês. Antes de tudo, depois de mais nada, deixe aquele joinha na resposta. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações, beleza? E é nóis! Hoje, meus amigos, estarei falando uma parada bem legal, certo? Sobre a voz sintetizada RH Voice. E uma atualização aí, certo? Então siga-me. Aqui venha comigo os bons. Vocês vão ficar sabendo de tudo, morô? Queria mostrar pra vocês aqui na Play Store como adquirir essa voz, certo? É simples e rápido o vídeo. Simplesinho mesmo, de verdade. Lembrando, meu nome é Rodrigo. Me chamam de R.A. O galera é meu querido, carinhosamente de R.A. Vamos que vamos. Não podemos parar. Eu fui, mas eu volto. É nóis! Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento e diversão. Este é o canal, meu irmão. Blind Tech. Então, meus amigos, eu estou aqui com a minha gravida de aplicativos aberto, certo? Vou focalizar aqui o item Play Store. Play Store. Play Store na Play Store. Vocês façam isso também desse lado aí, morô? Vamos lá. No estoque, certo? Agora abaixo aqui tem várias sugestões. Ou provavelmente apareceu o aplicativo de cara. Vamos varrer da esquerda pra direita. TTS para seu software de leitura de tela, com vozes em vários idiomas. Aqui é uma informação, certo? RH Voz, RH Voz.com compras no app. Aqui é RH Voz, compra no app. Por quê? Agora as vozes são compradas, né? É Letícia Plus e o Henrique, certo? Instalar. Aqui dá a opção de instalar. Você que já possui a voz instalada, aqui, ao invés de instalar, vai estar atualizar. Clica em atualizem e o procedimento é o mesmo, tá? Depois de atualizado ou instalado, morô? Uma coisa, lembrando vocês. Essas vozes aqui, elas, pelo menos a do Henrique, né? Que eu fiz o teste e tal. Ela tem uma assinatura de um ano. Renova em um ano, certo? É R$14,99. Vocês possuem sete dias gratuitamente. Pique ali, Vocalizer, né? Vocês têm sete dias pra testar, ver se gostam ou não. Vocês podem cancelar durante esses sete dias. Dentro desses sete dias, tá? Depois de sete dias, a renovação é automática. Beleza? Então é isso. Fechou? Vamos clicar em instalar. Dois toques. Cancelar. Tá instalando. Vou dar um corte e depois eu volto. Aguentem aí. Não saiam daí, hein? Enquanto está instalando aqui, deixa aquele like. Dá like. Pronto, meus amigos. Deixaram aquele like maroto? Aquele joinha na responsa? É isso aí. Já foi instalado aqui o aplicativo direto da Play Store. Vamos fazer a varredura da esquerda pra direita. RH voz instalado. Ó, RH voz instalado. Como disse aqui a nossa amiga Luciana. Abrir. Vamos clicar em abrir, morô? É isso aí. Como eu disse, vocês que já possuem a voz instalada, quando vieram até a Play Store, vai ter essa opção desinstalar. Ali abaixo, vai ter abrir e ou atualizar. Clica em atualizar pra ter acesso aí às novas vozes, beleza? Vamos clicar em abrir dois toques. RH voz. Abriu essa tela aqui, varrendo da esquerda pra direita. RH voz. Idiomas. Idiomas. Não tem muito segredo aqui não, tá? Aqui vai ter idiomas. Configurações. Configurações. Vocês continuam varrendo da esquerda pra direita. Albanês. Macedônia do Norte. Aqui tem alguns países, algumas linguagens. Vamos varrer até achar Português Brasil. Esperanto. Georgiano. Geo. Inglês. Estado. Inglês. Reino. Inglês. Rússia. Macedônio. Polonês. Polonês. Português. Brasil. Português Brasil localizou, focalizou, dois toques. Abriu uma outra tela, vamos varrer da esquerda pra direita. RH voz. Português. Brasil. Aqui, ó. Configurações. Henrique. Ó, já apareceu o Henrique, certo? Reproduzir. A gente pode reproduzir, ele vai dar um texto gigante aqui. Ele vai falar sobre a língua portuguesa, como se originou, do Tupi, do Guarani, portografia, etc e tal, certo? Vamos continuar varrendo. Ajude a apoiar nossos serviços gratuitos adquirindo uma assinatura de uma de nossas vozes premium. Certo, aqui tá pedindo pra gente ajudar, né? Contribui aí com os desenvolvedores. Adicam as vozes pagas, compradas, as premiums. Comprar assinatura. Aqui vocês clicando se vão comprar assinatura. Como eu disse, a voz, pra nós ouvir a do Henrique, ela é anual, tá? É R$14,99 por ano. Beleza? Então é isso aí. Com direito a sete dias gratuito. Vocês podem usar durante sete dias e podem cancelar durante sete dias, tá? Pra não renovar automaticamente. Certo? Letícia F123. Aqui a Letícia, que já conhecemos, certo? Reproduzir. E reproduzir. Vou deixar aqui uma palhinha aqui da voz do Henrique. Letícia, comprar, ajude a apoiar, reproduzir. Vou clicar aqui. Esta voz não está instalada. Você está ouvindo uma amostra pré-gravada. Português brasileiro ou português do Brasil, abreviado como PTBR, é o termo utilizado para classificar. Aí ele ia dar uma aula pra gente, né? Do português aí, da ortografia e o termo utilizado. É. Marrendo da esquerda pra direita. Ajude a apoiar nossos serviços gratuitos adquirindo uma assinatura de uma de nossas vozes Premium. Depois eu clico aqui. Comprar assinatura. Letícia F100. Reproduzir. Você já conhece da Letícia, né? Vamos aí, produzir dois toques. Esta voz não está instalada. Você está ouvindo uma amostra pré-gravada. Português brasileiro. Pronto. Aqui, né? Vocês já se conhecem. A parada é o seguinte. As vozes estão com a qualidade baixa, né? Por isso que está uma voz, assim, bem esquisitona. Nas configurações, vocês podem ajustar o desempenho, qualidade ou padrão, certo? Padrão vai ficar dessa forma que escutamos. Mais desempenho, ela fica com essa qualidade, né? Ou até mesmo inferior pra dar mais rapidez, mais fluidez aí no manuseio, na troca de telas e você aí, sei lá, navegar no seu aparelho, entendeu? E mais qualidade. Ela vai ficar um pouquinho mais pesada em alguns aparelhos. Pode sentir em outros não. Quanto mais processador, menos você sentirá isso. Mas a qualidade fica fenomenal. Até que a VG, fenomenal. Uma qualidade bacana, mais humana. Certo? Beleza? Aí é só clicar nas configurações e fazer as devidas configurações. Clicando em comprar assinatura, dois toques. Abriu essa outra tela aqui. Vamos lá e dar a esquerda pra direita. Título. Ó, as configurações é aqui, tá? Pra mudar o desempenho, velocidade, tonalidade. Essas coisas todas. Deixa eu traduzir essa parada. Traduzir. Compre uma assinatura. Compre uma assinatura. Padrão. Henrique. Ó, Henrique. Sete dias sem custo financeiro. Então, um ano é recifrão. 14,99 auto-renovação. Sete dias sem custo financeiro ou um ano, 14,99, certo? Com auto-renovação. Deu pra entender, né? Os sete dias vocês podem usar gratuitamente. Tem direito de cancelar durante esses sete dias ou nesses sete dias. Sem custo algum, certo? Só pra testar. Pra não ter a renovação automática. Porque renovou, automaticamente vai descontar os 14,99 aí do seu cartão de crédito. Ou aí do seu cartãozinho. Ou do seu cash aí na Play Store, beleza? Ao concluir uma compra, a voz será baixada imediatamente em sua conexão de internet atual. Aqui a informação. Ao concluir uma conta, a voz será baixada na conexão de internet atual. Então, se você tivesse em dados ou Wi-Fi, irá consumir, vai tramitar, vai baixar nessa rede, certo? Vai baixar direto nessa rede aí. Compre na Play Store. Aqui é o título. Compre na Play Store. Cancelar. E cancelar, se você não quiser comprar. Como eu estou falando só uma demonstração, eu não vou comprar agora, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A Letícia também vai no mesmo ritmo, tá? Agora tem a Letícia Plus. Não tem diferença, tá, galera? Não vou mentir pra vocês. É legal ajudar o desenvolvedor? É. Quem quiser comprar, vamos ajudar o desenvolvedor, porque, pô, dá mó trampo fazer voz, né? Mó trampo é desenvolver uma voz. Então é bacana ajudar o cara. Até porque, pra muitas pessoas pode ser caro, pra outras não. Quem tem um recurso maior aí, dá uns 15 contos. 14,99 aí ajuda, né? Se eu não me engano, a Letícia não está 14,99. Eu até quero averiguar essa informação. Mas creio que a voz está um pouco mais barata, certo? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Mais uma voz pra gente aí. Eu sou o Henrique, do RH Voz. E vamos que vamos. E a Letícia aprimorada. É nóis. Tamo junto. Fique com Deus. Vamos lá. Blind Tech e Acessibilidade Brasil Oficial. O seu, o meu, o nosso canal.